Hora do programa que fala, discute e promove o cinema brasileiro entrar no ar. E no Cine Jornal de hoje você vai conferir o encontro que eu tive com o ator e produtor Cauã Raimonde, que entre vários projetos está celebrando 20 anos de carreira. Bom, Cauã, não sei se você já atentou para a seguinte situação, você está chegando perto da comemoração dos 20 anos de carreira, em 2023. Não, já comemoro. Já está comemorando? Já, já comemoro esse ano. Não, eu comecei entrei na Malhação em 2002. 2002? Então já estamos em plena comemoração dos 20 anos de carreira de Cauã. E qual a lembrança que você tem dessa estreia lá em Malhação? Eu lembro de uma conversa com o meu pai, que ele, de um jeito super ingênuo, mas querido, positivo, esperançoso, ele falou assim, ah filho, agora você entrou na Globo, agora está normal, agora vai dar tudo certo. Aí depois de duas semanas de Malhação, eu falei assim, não, eu vou ter que ralar muito. Está difícil de entender que o Pedro nunca vai gostar de você do jeito que eu gosto. Normal. Você me ama mais que tudo mesmo? Eu faria qualquer coisa para você, Thais. Qualquer coisa? Então me ajuda a conquistar o Pedro. Eu sempre fui, acho que uma das coisas que é um traço muito forte da minha personalidade, principalmente profissional e artística, é a inquietação. É o desejo de estar sempre me desafiando, aprendendo, trabalhando com pessoas que eu admiro. E se você for parar e pensar, há 15, 20 anos atrás, a gente ainda não tinha essa mistura entre o cinema e entre a televisão. O que hoje em dia a gente tem, eu acho muito positivo, você tem grandes diretores de cinema fazendo séries e vice-versa, e grandes diretores de fotografia, maquiadores, toda uma equipe técnica que se mistura com a chegada das plataformas e do streaming e das séries, a quantidade de séries que a gente vem fazendo, isso vem ficando cada vez mais comum, normalizado. Mas naquela época não era. Um dos seus primeiros filmes foi o Falsa Loura, com Carlão Rachembar, que é um cara clássico do cinema, de São Paulo, da Boca do Lixo, e daí já a sua carreira no cinema foi tomando um caminho diferente do da televisão. Sim, sim. Eu pedi, por exemplo, para fazer teste para o Carlão. Fiz dois testes. Um era para ver se ele... Ele assistiu um filme meu, o Watch Q, que inclusive participou do Festival do Rio, a gente recebeu boas críticas. Foi o primeiro filme. Foi o primeiro filme. E é muito curioso, porque eu sempre me senti mais à vontade num set de cinema do que num set de televisão. Hoje em dia, obviamente, eu me sinto, graças a Deus, à vontade em todos os sets. O Carlão assistiu esse filme e aí me deu essa oportunidade de fazer esses testes. Ele tinha um outro ator, a princípio para o personagem, e aí eu provei que eu conseguia atuar. E depois eu provei que eu conseguia cantar, que eu fazia um cantor, Bruno de André. E a partir daí eu fiz o Sinada Mais Dê Certo com Belmonte e fui filmando. E o Belmonte que você repetiu, a parceria em alemão, são dois filmes diferentes, né? O Sinada Mais Dê Certo mais autoral, um filme mais comercial. Sim, sim, a gente com alemão conseguiu fazer mais de um milhão de espectadores, né? E filmamos em 16 dias. É pra oprimir esse filho da puta até desbotarem a cara pra fora e saírem da toca, tá ligado? Tô ligado, playboy, deixa por nós. E aí, mano? Tô aqui pra quê, parceiro? Você já olhou embaixo da cama do teu namorado, teu macho? Já olhou dentro da casa da tua mãe? Já foi na caixa d'água? Então vamos lá, Vandame. Mete o dedo. E fui trabalhando com muita gente bacana, assim, até agora chegar numa viagem de Pedro com a Laís. E principalmente nessa última década eu fiz bastante série também. Trabalhei com gente muito legal, trabalhei com o Heitor Dália no cinema, voltei a trabalhar com ele no Caçador, junto com a Alvarenga, com o Luiz Fernando Carvalho, com o Zé Vila Marim em Amores Roubados, depois em Justiça. Dei muita sorte também de fazer sucessos na TV. Que isso acaba sendo importante na trajetória, né? Avenida Brasil, Cordeiro Encantado, e muitos outros trabalhos, Amores Roubados. Eu sempre fui muito interessado, Simone, em misturar o trabalho, assim. Mas mais importante do que o personagem, sempre foi o grupo de pessoas com quem eu ia trabalhar. Pois é, você fez o filme do Cláudio Assis, né? Sim, piedade. Que faz um cinema bastante autoral e bem específico, né? Eu sou apaixonado pelo Cláudio, assim. Adorei trabalhar com ele. Já tinha trabalhado com o Matheus, com o Urandi e com a Fernanda, que a princípio são os meus colegas ali nesse protagonismo, né? E agora a viagem de Pedro. O filme entregou para os espectadores, esse filme que é um grande empreendimento, exigiu muito tempo, muita dedicação. Então, também, o que é a viagem de Pedro na tua história? Primeiro, ela significa de como é difícil fazer um filme, né? São nove anos da ideia até a chegada nas salas de cinema. É um filme art house, um filme de arte, né? Claro que fala sobre esse herói, mas desconstrói o herói, né? Não é necessariamente um filme comercial ou elogioso, essa figura que é o Dom Pedro. Nunca pensamos em retratar esse cara de forma empática ou com compaixão. Pelo contrário, o desejo até meu como produtor era de ter um olhar feminino e o olhar da Laís Bodansky trouxe tudo isso. O talento da Laís, o roteiro da Laís desconstrói esse cara. A gente queria esse olhar feminino para a gente construir essa figura que já foi retratada de outras maneiras. Mas, quando a gente fala do cinema e da cultura brasileira, vem um pouco de tristeza da dificuldade que a gente tem de levantar os projetos. Como você citou bem, eu já venho trabalhando como interessado na minha trajetória como ator há muitos anos. Mas, como produtor, coprodutor, produtor associado, eu já tenho alguns títulos, né? Tim Maia, Alemão, Reza a Lenda, Não Devore Meu Coração, que a gente foi para a Sanda e esse Berlim, do Felipe Bragança. Uma quase dupla, que é o último trabalho mais comercial que eu fiz no cinema, que foi com a Tata Werneck, Se Nada Mais Dê Certo. Então, quando eu paro e penso de como é difícil fazer cinema, me dá uma tristeza. É um filme completamente atual porque ele fala de racismo, ele fala de política, de machismo, de masculinidade. Então, assim, são assuntos que estão aí na primeira instância urgente da nossa sociedade brasileira. Que bom. Eu não imaginava que a gente também ia ter um cenário tão interessante quanto esse, né? A gente está na véspera de uma eleição, a gente tem o coração do Dom Pedro no Brasil. Não sei se a gente vai comemorar esse bicentenário ou não. E acho que como produtor e como ator eu fico muito feliz de ter muitos assuntos que se conectam diretamente com o filme sendo falado. Um dos lugares que você passou com a divulgação de A Viagem de Pedro foi no Festival de Gramado. Eu estava lá, aquele tapete vermelho. Uma loucura quando você vê a resposta do público. Quando a gente está falando de 20 anos aqui de carreira, mas é essa a resposta daquele público por conta de tudo que você fez nesses 20 anos, né? Sim, sim. Fiquei impressionado. Fiquei um pouco chocado. Acho que foi importante também para a autoestima de toda a equipe, assim, em termos de estar num festival tão importante que valoriza a cultura brasileira. A gente poder levar um filme que foi tão difícil de fazer. Estar com grande parte do elenco lá. Gramado é uma cidade linda. Recebem a gente super bem. E é um povo carinhoso. Então, foi muito bom. Foi muito gostoso. Tauã, agora eu queria falar um pouco dessa faceta produtor. Você já enumerou aí vários filmes dos quais você participou como produtor. Você criou uma produtora. Esse interesse. E aí, eu acho também muito interessante, porque atualmente a gente está com essa nova função, né? Que é o showrunner, né? O criador. E aí, como é que isso encontra, né? O produtor com o criador, que eu sei que você tem vários projetos nesse sentido. É um desejo que vem amadurecendo. Mas é importante eu falar que a gente tem a Bionica. A gente tem a Bianca, a Karen. A gente tem o Fernando por trás da Bionica. Que são produtores executivos. São as pessoas que merecem muitos louros. Mas eu acho que o meu desejo é muito mais ser participativo do que necessariamente a pessoa que tem a última palavra. Então, quando eu falo, quando você fala de um showrunner, é um lugar que eu venho flertando. Até por conta dos produtos que eu venho criando. Agora, espero que eles possam se tornar realidade e que eu não leve nove anos, né? E quais são esses projetos que você tem? Como é que está o Mata-Mata, né? Mata-Mata ainda está em desenvolvimento. A gente já tem aí um primeiro piloto. Eu desenvolvi também um programa de variedade na segunda parada da novela, durante a pandemia, sobre moda e comportamento. Esse a gente já filmou o piloto. Então, espero que a gente tenha uma temporada logo, logo. E o outro assunto que você gosta também, eu lembro uma vez que você me contou, é fé. Esse você já tem um projeto para... Tenho. Por curiosidade, a gente tem um projeto de um... Estou desenvolvendo um projeto com um diretor e uma produtora bem legais, sobre um cara que enfrenta uma doença terminal e se apoia na fé. Uma série, um filme? É um filme. É um filme. Eu perdi minha mãe para um câncer, perdi a minha tia também, irmã do meu pai, para um outro câncer. Então, a partir daí, eu me espiritualizei muito. Sempre realizei bastante, mas esse lugar da espiritualidade tomou um tamanho diferente na minha vida. E começou a ser um... Sem religião, sabe? Espiritualidade mesmo. E, dessa maneira, esse projeto acabou batendo, reverberando em mim. Vamos ver se ele vai se tornar realidade ou não. Você tem metade do seu talento, uma casquinha do seu talento. Porque se eu tivesse, eu não estava nessa merda que você está. Sabe por quê, cara? Porque o seu maior inimigo é você mesmo. O caminhão que te atropelou tem o teu nome na placa. Tim Maia do Brasil. Eu filmei durante praticamente três anos, indo e voltando. E foi muito difícil fazer gêmeos, protagonista de uma novela das nove. Todo mundo com muito medo no set, né? Um momento... Todo o Brasil estava um pouco aterrorizado, né? A população toda, pelo menos a maior parte. Então, quando acabou a novela, eu realmente não pensava em estar num set como ator, assim. Agora eu estou louco para voltar para um set, então podem me convidar. Estou aqui, pedindo emprego. Você chega agora no momento com a viagem de Pedro nos cinemas e com o lançamento da segunda temporada de Ilha de Ferro. Cara, que está fazendo um super sucesso. Fiquei tão impressionado e feliz. Porque vocês já filmaram a... Já filmamos, já está disponível no Globoplay há bastante tempo. A primeira temporada foi bem na TV, mas nada fora do comum. Mas a segunda está tendo números maravilhosos. Quando a pessoa decide entrar numa plataforma de petróleo, ela sabe que a vida vai ser dura. E quer saber? Eles gostam. Enquanto eu bater meta atrás de meta, recorde atrás de recorde, é mais fácil trocar toda a tripulação do que me tirar daqui. Maravilha. Nesses 20 anos, então, resumindo 20 anos em poucas palavras, é o que para você? Pô, uma luta que vem dando certo. Porque é uma luta. Fazer cinema no Brasil, audiovisual no Brasil, é uma luta. Mas é uma luta muito boa. Maravilha. Isso aí. Obrigada. Parabéns. E foi a meta temporada de comemoração antes dos 20 anos. Vou fazer alguma coisa. Muito legal o papo com o Cauã, né? Bom, gente, terminamos o Cine Jornal de hoje. Lembrando que começa hoje a 16ª edição da Mostra Internacional do Cinema de Belo Horizonte. E em breve você vai saber as notícias da Cine BH aqui no Cine Jornal. E amanhã a gente se encontra de novo aqui no Canal Brasil, no seu programa favorito que fala de cinema. Um beijo e até lá. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele para trás. Mas por que ela não ficou com ele, Daniel? Porque ela deixou ele com a família dele. Mas por que ela deixou ele de fora? Porque ela é muito sozinha e não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que ele? Pô, assiste o filme, cara. Na boa. É um clássico.